Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente, diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Que bom! Seria ver Gálatas 2.11, verdade? Eu sei que você já viu muitas vezes, mas não nos molestamos de repetir as mesmas coisas, verdade? Veja, porque, olha, muito amável, graças. Por que, diz? Mas, quando Pedro veio à Antioquia, de resistir cara a cara, isso... Imagina, hein? Isso, pois, a Timóteo, e a Barnabé, e aos discípulos que Paulo tinha... Bem, mas espera aí, Pedro não é um dos teus? Vocês não são o mesmo grupo de apóstolos? E como a revelação ia pouco a pouco na mente de Paulo, porque... Quando ele enviou a Ananias a orar por ele, Ananias, ele disse, e às vezes em que aparecerei... Ou seja, a revelação era gradual. Ele não recebeu toda a revelação de um supetão. Ele recebeu, primeiro, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí, eu tô perseguindo aquele mesmo que eu tô procurando, mas eu não sabia que era Jesus de Nazaré. Ele perseguiu os cristãos e, de repente, agora diz, eu não posso perseguir os cristãos, mas quando se uniu aos cristãos, o que ele fez imediatamente? Deixa eu ir aos discípulos deles, que são quem? Os onze apóstolos. É o que você faria, não é verdade? Se você me persegue e, de repente, se dá as contas de que eu sou correto, pois tu busca minhas amizades, aos meus líderes, esperando que estejam bem, pois Paulo fez isso imediatamente, pois quando pôde ver os apóstolos, bom, até até o batizaram. E ele se uniu e o que é isso de batizar? Não, isso é um ritual judaico, mas nós aqui batizamos porque vimos que ele se batizou. Ah, bom, então, pois, Paulo batizou Gaio e a família. Começou a batizar também, mas parece que na segunda revelação, o Senhor lhe disse, Paulo, eu não te chamei a batizar, não. Não é assim? Primeiro aos Coríntios 1,17, diz isso? Por causa das amizades, né? Veja o que diz. Ele batizou, mas o que diz aí? Veja. Não sei se batizei algum outro, pois não me enviou... Por que ele disse, não sei se eu batizei mais alguém? É que nesse entusiasmo, ele batizou h e quem sabe, né? Tenha batizado outro mais. Mas depois ele diz, Cristo não me enviou a batizar, senão a pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, como os teólogos aí fazem, que se passam falando. Eu vi um programa de televisão aqui e falo e falo. Não tem uma tela assim. Ali eles falam, falam e falam e falam e não há um só verso bíblico. Olha que chateação. Aquela gente lá deve estar até tonta. Então nós não. Nós usamos essa tela para que tu saibas o que estamos fazendo com evidência. Diz com sabedoria para que não se torne vã a cruz de Cristo. Assim está a cruz de Cristo. O propósito, não há cruz, porque a cruz sempre esteve vã, mas o propósito de sua morte na mente das igrejas hoje é vã. Já estão cansados com a mesma coisa. E então, pois, como ele mesmo diz que Paulo mandou deixar o batismo em água, tudo que for rudimento mandou deixar isso. Já não façam mais isso. Mas Cristo se batizou porque era judeu. Cristo não era cristão. Jesus de Nazaré não era cristão. Ele teve que fazer o que ele veio cumprir, a lei. E na lei sim tinha que se batizar. Mas você não tinha que se batizar porque ele se batizou. Ele fez isso porque antes da cruz ele estava submetido aos rituais da lei. Então os apóstolos que seguiam a mesma linha, quando chegou Paulo, ah, aqui tem que se batizar. Parece que Paulo disse, bom, se tiver que fazer eu faço. Mas uma vez que se deu conta, imediatamente ele disse, não, Cristo não me enviou a batizar. Foi a ensinar. Esse é o batismo. Com conhecimento. Batismo de conhecimento e não de água. Pois isso confundiu os próprios amigos de Paulo. Então lhe faziam perguntas. E repetimos agora. Então a primeira carta aos Coríntios 4, 5. Assim que não julgueis nada, antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual aclarará o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Olha, eu tenho te aclarado as coisas. Claro, eu te aclaro que os apóstolos, que não eram cristãos, porque o primeiro chamado de cristão não foi Paulo. Eles não. Eles eram judeus cristãos. Olha, e com orgulho que hoje os evangélicos e pentecostais dizem, não, não, nós somos judeus cristãos. Claro, porque pertencem a Jesus de Nazaré, que não era cristão. E por isso é que o mundo está como está. Olha, agora mesmo estamos falando da chave de como destapar o mistério da iniquidade, que começou no Vaticano, em Roma. Foi aí que começou o mistério da iniquidade, da maldade. Começou na mente de Pedro, quando Paulo se reuniu com ele 15 dias e Paulo demonstrou a ele o que viria. Então aí ele procurou o engano e esse Papa, não somente, esse primeiro Papa, Pedro, não somente era um desobediente, ele maquinou a morte de Paulo. Não está vendo que ele conhecia as intenções de Paulo? E onde Paulo morreu? Em Roma? Olha, e por que não morreu em outro lugar? Esse é o mistério da iniquidade que estamos falando agora, que nunca, em dois mil anos, foi explicado. Eles pensam que o mistério da iniquidade era um demônios escondidos pelos ares. E então, por essa razão, o apóstolo disse, quando o Senhor vier, olha, e para aclarar alguma coisa, se aclara, vindo em uma nuvem mística assim, venham, recolham e nos vamos. Não, para aclarar, tens que explicar. Isso que estamos fazendo agora, era assim que o Senhor viria, da mesma maneira que veio a primeira vez, pois da segunda vez igualzinho, com um corpo humano que tenha lábios para falar e que saiba teu idioma. Romanos capítulo 2, verso 16, veja o que diz aí. A mim me perguntam muito, nos meios de notícia, por que você sabe que você é o Senhor? Imagina explicar tudo isso a eles, numa entrevista de dez minutos. E se torna tão difícil, mas aqui sim que explicamos. Verso 16. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme o quê? Conforme o quê? Julgará os segredos de quem? Virei um dia, Paulo disse, olha, eu não posso fazer, mas virá um dia em que Jesus Cristo mesmo vai entrar num corpo humano e ele vai utilizar meu evangelho. Orelhinha, orelhinha agora. Orelhinha, olha. Se alguém usa só meu evangelho, esse é Jesus Cristo. Ouça, você já notou que todos os grupos chamados cristãos usam toda a Bíblia? E que eles usam todos os apóstolos? Eles pensam que Pedro, os onze e Paulo eram amigos. Assim disse um lá em Honduras, tem um programa de televisão lá, ele disse, ele está pondo o Paulo e os apóstolos a brigar, se eles são uma mesma coisa. Eles são um grupo santo. Santo, hein? Veja como repreendeu. Olha, Pedro, tu estás de condenar. Um grupo que está unido não diz um ao outro, tu estás de condenar? Disse, quando vi, assim, quando vi que não andavam retamente, conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos. Então, uma das chaves para ti, abençoado, de que eu sou o Senhor, é que eu estou julgando. E julgando não é castigando. Julgando é aclarando, dividindo a verdade da mentira. Dividindo tua carne, de teu espírito. Dividindo a debilidade, do que é poder, o tesouro, do barro. E o que é que eu uso para fazer esse trabalho? As 14 epístolas. Olha aí. Conforme a quê? Ele não disse conforme a Mateus, Lucas, Marcos e João? Ele não disse conforme a Apocalipse? Ele não disse conforme as escrituras dos profetas? Ele disse, olha, quando Jesus Cristo vier, a chave ou código é que usará somente meu evangelho. Para eu descobrir que eu era Jesus Cristo homem, me causou um trabalho tremendo, porque eu sabia o que me esperava. Ai, pai, agora sim que isso vai ficar. Sabe, é como o menino, que é menino, depois é jovem. Depois se casa, está casado. Não é pai ainda. Aí tem um filho, se torna pai. Depois tem um filho, esse filho lhe dá um neto e agora ele é avô. E vai mudando, verdade? Uma pessoa só, muitas coisas. Assim aconteceu comigo. Eu comecei sendo um crente, depois um pastor, depois apóstolo. Verdade? Eu sou apóstolo. Mas quando a coisa apertou, eu... Não. Tu és o apóstolo de nossa profissão, Jesus Cristo. Ai! Como isso foi forte. Olha, vejamos. Busca-me Hebreus 3. Olha como isso foi tão duro para mim, olha. Portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus. Então, espera aí, para ser apóstolo, tem que ter corpo. No mundo espírito, não há apóstolos. Para ser apóstolo, tem que ter carne. E então, para me graduar de pai a avô, tem que ter um filho. Verdade? O teu filho tem que ter um filho para que você seja avô, não é assim? Pois, quando eu li isso, o sumo apóstolo de nossa profissão, ou seja, do que tu confessas, do que tu professas, eu disse, quem é o único no mundo que deu uma confissão à igreja? Eu. Ai, pai, está me parecendo que eu sou Jesus Cristo homem. Olha, que desafio eu encontrei. Agora sim que as pessoas vão me bater duro, vão me criticar, me insultar. Foi aí que a coisa apertou. Foi forte para mim. Imagina, eu perdi minha primeira família por me chamar de apóstolo. Quando escutar, olha aí, ficou maluco. Agora sim que se arrancou a tampa da cabeça. Ah, eu imagino, os que foram embora do ministério, e os amigos lá, os pastores do sistema. Rapaz, você não sabe no que se meteu o José Luiz. Você sabia que esse cara estava louco, verdade? Não, ele estava louco total. Mas agora se rendeu a tampa. Agora se partiu em dois. Agora ele está dizendo que é Jesus Cristo homem. Mas é que eu não posso negar o que eu sou e o que eu estou fazendo. Imagina. Muitos por aí dizem, é, esse é um louco enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Vocês são gente inteligente para serem enganados? O que ele está procurando é buscando glória. Glória? Se com ser apóstolo e somente eu já tinha glória que saía da minha cabeça. E mais, ser pastor somente era uma honra para mim. Quando vocês me começaram a chamar de apóstolo, eu dizia, Psss, peraí, vamos pensar que eu estou inchado. E eu segurei muitos anos, até que, você sabe, como você tapa um cano que está rachado e segura um pouquinho a água, e daqui a pouco, psss, ou uma panela de pressão, você pode segurar aí, mas chega um momento que essa panela... Portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial. Quer dizer que se são irmãos, tem corpo. Estão congregados em algum lugar. Considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus. Se tem corpo para considerar ao apóstolo, que tem corpo e a Cristo Jesus, tem que ser Jesus Cristo homem. Não pare mais, verdade? Não pare. Então, Romano 2,16 diz, e é importante esse verso, escreva esses detalhes para quando te perguntarem, que ele julgaria, há dias, no dia que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens. E veja que eu estou destapando segredos. Bom, o primeiro segredo que eu saquei foi, digo, fora do livre-arbítrio, predestinação, um dos segredos que eu saquei é que eles não são cristãos, se chamam de cristãos. Isso foi destapado. Sabe que no mundo o cristianismo terminou com Paulo quando o mataram? E começou comigo, quando eu comecei, quando foi revelado a mim. O mundo esteve sem cristianismo por dois mil anos. Eles se chamam cristãos, mas o que eles são? Cristinos, não cristãos. Outra evidência. Romanos 16, 25. E ao que pode, não ao que quer. Muitos têm querido, Martim Lutero quis, Calvino quis, grandes teólogos na história, que não são grandes nada, mas eles chamam de grandes teólogos, reformadores, de que? Porque eles foram reformadores, reformando a mesma mentira, a convertiam em mais mentiras. E ao que pode confirmar-lhes, segundo, olha a clave aí, olha a chave aí, olha que Paulo diz, o meu, sabe que Pedro tinha o dele, e Paulo tinha o dele. Então, a chave, para saber se estamos na verdade, está codificada em tua Bíblia, na que você tem lido por tantos anos. Olha, quando você passava por cima desse verso, havia um anjo que te trancava assim, e te tapa isso dele, e você continuava lendo. E quando chegava esse verso, alguém te chamava, papai, e você, o que é que foi? E de repente, você seguia em outro verso, para que não visse isso, porque isso estava codificado para mim. Isso estava guardado. Olha, essa é a verdadeira confirmação. Eu fui confirmado. Olha, minha mãe queria me confirmar como católico. Você fez a confirmação? Não podia, porque desde pequeno eu fui rebelde a essas coisas. Ao que pode confi... Essa é a verdadeira confirmação. Aquela é a mentira. A de Roma, isso é mentira, pura tradição. Essa aí é a tua confirmação. E fácil de carregar. Ao que pode confirmar-lhe, segundo meu, meu, meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. E quando foi que Jesus Cristo pregou? Agora. Se ele nunca pregou, o que ele fazia é que ensinava. parábolas para que não entendessem. Parábolas. E Paulo tratou de pregar, mas taparam sua boca. Porque o mataram em Roma. Mas deixou o fundamento escrito. Diz, não, eu vou deixar escrito, porque quem tem que pregar isso não sou eu. Esperem, não julguem nada. Mas Paulo, tu és o apóstolo. Não julguem. Deixa que o senhor venha. Ele vai explicar isto que eu te estou explicando, que eu estou te explicando. Segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos, mas que foi manifestado agora, sabe quando é esse agora? Agora, hoje. Agora mesmo. Isso é agorinha. porque lá, isso não se pôde. O que acontece é que isso foi escrito para nós e se colocou o termo agora. Que se deu a conhecer as escrituras dos profetas e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as gentes para que obedeçam a fé. Alguma vez, todas as gentes existiam? Não. Naquele tempo era um punhado de gente. Agora existe muita gente, mais gente do que nunca. Ah, e todas as gentes, os escolhidos, para que obedeçam a fé. E quando foi que a fé foi pregada? Agora. Quando o senhor vier, achará fé na terra? Pois veja, quando eu vim, eu não achei fé. Olha se não achei. Eu me apartei de todos eles, porque aquilo não era fé. Fé é o que nós estamos fazendo agora. Agora sim. Fé sem obras. Limpinha. Fé pura. Como tem que ser. Como deve ser. Fé e para fé. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de todos. Esse é outro mistério que explicamos, que não é por todos, é por muitos. Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por muitos. E muitos são muitos e todos são todos. Agora, todos os muitos virão. Mas, não todos os homens, todos os muitos. E aparecerá manifestação pública. Aparecerá. Nós o veremos. por segunda vez, o mesmo que morreu, aparecerá, por segunda vez, sem relação com o pecado. a história nos diz que em nenhum momento em dois mil anos se apresentou um ministério dizendo que não há pecado. Mas nenhum. E por que agora podemos entender sem relação com o pecado? olha, quando o Senhor apareceu a mim, que veio a mim, em 73, o primeiro que veio assim, se integrou e não vi mais, mas eu falava com ele, olha, onde está? É que ele se meteu, se integrou em minha carne. Isso é um mistério. Porque eu estou pensando, olha, oxalá, cúdris, que domina tanto esse velho pacto, isso deve estar escondido em algum dos profetas. Essa integração de que um homem já crescido entre nele aquele que habitava em luz inacessível, entre nele se integre a sua pessoa. e então eu olhava e essa voz, que é a voz dos calqueios, aqui tu escuta toda quarta-feira, essa voz me dizia, olha, Romanos capítulo 6, e assim que eu, o cômico, disse que agora eu entendo também e entendo o que aconteceu, porque os calqueios, eu não estudo eles. Ou seja, eu não me vou a um quarto, claro, chega uma quarta-feira como isso das, pelas quatro horas, chega um momento que eu sei que tenho que falar com vocês, então eu me sento em uma mesinha que eu tenho ali e então eu, às vezes eu durmo aí nessa mesinha, começo a esperar e eu digo, pai, o que que eu vou falar que não foi falado ainda? O que que tu queres dizer a teu povo? Então às vezes eu adormeço em cima da própria Bíblia, eu fico, bom, às vezes, quando eu estou assim, às vezes eu levo até um travesseirinho que eu tenho, porque eu sei que vai me dar sono aí enquanto estão aí, mas assim me chegou a revelação, quando se manifestou a mim, assim, ouvi a voz que me disse, procure Romano 6, e então, aí eu li que dizia, porque estás morto ao pecado, então eu perguntava a essa voz, o que significa isso? que estou morto ao pecado? Se estás morto ao pecado, quer dizer que não se pode te achar em pecado, ou seja, tu estavas em pecado, agora estás morto ao pecado, e então depois, compreendi, compreendi, veja o que diz Romanos 10,4, depois eu compreendi isso, porque o fim da lei é Cristo para justiça a todo aquele que crê, o fim do que? E se não há lei? O que acontece ao pecado? Veja o que diz Romano 7, Romano 7, veja o que diz Romano 7, no verso 8, imagino que está aí, Ah, que lindo, olha aí, olha aí, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque, sem a lei, o que acontece ao pecado? Olha, isso está claro? Tu tem que, eu não me atrivo a usar essa palavra, mas tem que estar bem velado para não entender isso, digo, aqui dentro tu não pode estar tão velado, estás entendido e iluminado, está bem que lá as pessoas digam, como é que não há pecado? Porque eles não entendem, não entendem um bledo, como se diz por aí, eles não entendem, olha, ele diz que não há pecado, e os crimes? Porque o que eles veem é, eles não veem o que Deus diz, o que eles veem é as mentiras que os homens fazem por aí, tu e eu vemos o que papai diz, papai disse que o fim da lei é Cristo, quer dizer que Cristo pôs fim à lei, e o pecado sem a lei, o que acontece? Veja aí, digo, eu não sei se tu sabe ler, aí diz, porque, olha, por quê? Sem a lei, o pecado está o quê? Então, eu posso dizer que tu és um pecador? E o que os católicos fazem, chamando ao arrependimento? E o que faz um sacerdote com um confessionário? Conta-me teus pecados, conta-me teus pecados, olha padre, é que eu pequei tal dia, tal dia, tal dia, não é assim? Então, reza quatro Pai Nosso, onde sacou essa mentira? Quatro Pai Nosso, se Cristo pôs fim à lei? Mentirosos. E depois, querem ser respeitados, respeitem nossas religiões. A religião não se respeita, se destapa a verdade, se diz a verdade, passe o que passe. já chega de abusar de nós, já chega de mentira. Que falem a verdade. Cristo pôs fim à lei. Por que na missa do domingo eles não dizem aos fiéis? Olha, nosso Cristo, esse Cristo, que está aqui, esse Cristo, que está aqui, o que ele representa? Pôs fim à lei. E ao tirar a lei, o pecado ficou morto. Não há pecado. Não há pecado. Não há pecado. Olha como se sente bem a pessoa quando diz a verdade. Ah, papai. Pentecostais mentirosos. Humilhando as pessoas. Passe à frente os que estão em pecado. Que pecado? Então, o que é que Cristo fez na cruz? O que é que esse sangue derramado fez? Mentirosos. Abusam, pisoteiam o sangue de Cristo todo domingo em suas igrejas. E tu de bobo aí, crendo nessas mentiras. Desperta! Receba a verdade. Ah, papai. Ah, papai. Olha. E depois dizem, respeitem nossas crenças. É como se o diabo tirassem da tumba, né? e dissessem, José Luiz, respeita-me, respeita. Você foi eliminado por algo, foi morto por isso. Irmãos, nós estamos aqui, olha, a mim e ninguém, olha, eles têm que me matar. Se puderem. Mas a mim e ninguém, olha, eu nasci para isso. se eu nasci para isso, uma pessoa, olha, uma das coisas que eu felicito ao diabo é que ele estava tão bem realizado que Deus o fez para destruir. E quando descobriu isso, bom, deixou ser o melhor destruidor e fudeu a humanidade. Pois eu vim para abençoar a humanidade e ninguém vai tapar minha boca. E se eu não falo, as pedras falam. Mas não há pecado, não há diabo, não há inferno. O que há é puro evangelho, o evangelho da verdade, oculto por dois mil anos até este dia. Não se deixe intimidar. Ilumine seus vizinhos, fale a verdade. Olha aí, cem mil salvadoreños ouvindo aí a mesma mentira de dois mil anos, a mentira que os empobreceu, a mentira que os adoeceu. A religião é o ópio dos povos. Os deixou idiotizados e não podem ler nem sua própria Bíblia. Até em espanhol a tem. Se consegue em qualquer lugar uma Bíblia. mas não tem nem olhos para ver, nem ouvidos para escutar. São cegos. Estão cegos. Alternativa é a segunda vinda de Jesus Cristo, homem. Eu sou Jesus Cristo, homem. de Jesus Cristo, remédio. Amém. Obrigado.